Música O Sindicato dos Bancaros de Curitiba e região realizou no dia 6 de março ato em frente ao Palácio Avenida em Curitiba reivindicando a garantia de emprego dos mais de 20 mil bancários do HSBC em todo o Brasil 6 mil só na capital paranaense Segundo dados do Balanço Anual de 2014 do Banco Inglês a filial brasileira deu um prejuízo de 247 milhões de dólares e resultou na declaração do presidente mundial da entidade Stuart Gulliver de que se os resultados não melhorassem até dois anos o banco poderá ser posto à venda Nós defendemos evidentemente a continuidade do banco aqui queremos o banco aqui no Brasil porque afinal de contas são 20 mil, 21 mil trabalhadores, bancários e bancárias Os bancários realmente estão bem apreensivos com tudo o que vem acontecendo e o sindicato faz hoje com essa atividade uma denúncia de que o banco tem que ter uma postura favorável porque são os bancários que constroem o resultado Nós queremos que o banco se posicione de uma forma mais firme mais contundente para a gente ter certeza que o banco vai ficar que o banco vai produzir e que principalmente o banco vai digamos, melhorar e tratar melhor seus trabalhadores e seus funcionários Diante desses fatos o sindicato dos bancários de Curitiba e região cobra clareza da direção do HSBC em relação às denúncias do Swiss Leaks e querem também esclarecimento em relação ao sumiço do lucro do banco pois os bancos privados e público do Brasil apresentam lucros cada vez mais crescentes só o HSBC que não Cabe lembrar que as instituições financeiras que atuam no Brasil são concessões públicas e que devem operar no país respeitando a ética, o respeito aos clientes, a valorização dos funcionários e a responsabilidade social O cliente quando chega na unidade, nas agências para ser atendido ele espera que pelo menos o bancário, que o trabalhador, que o funcionário do HSBC esteja sendo informado do que vem acontecendo no banco e realmente isso não vem acontecendo os trabalhadores estão tão sem informação quanto o restante da população mas os trabalhadores ainda assim estão se desdobrando para bem atender a população estão se desdobrando para cumprir o seu contrato de trabalho Até que ponto a gente se sente seguro que o banco vai permanecer aqui? Existem processos internos de banco investir dinheiro ele disse que ano passado investiu 2 bilhões de reais aqui em tecnologia isso dá uma calmaria momentânea mas e lá fora? Quando a gente vê o cenário internacional a gente acha que o Brasil não faz parte desse conjunto de medidas o próprio Stuart Gulliver, que é o CEO do banco alegou que se o banco não der uma perspectiva de lucro entre 12 e 24 meses, o que vai acontecer? ele não ficará no Brasil, nem no México e aí, dá para ter tranquilidade diante de um cenário desse? Para mais informações sobre o ato na HSBC no dia 6 de março acesse o site do sindicato e aí, dá para ter 모르 Joy como Chat